Viva! Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vamos ver como podemos fazer polígonos regulares em LaTeX, utilizando um ficheiro que vamos buscar à internet e que está ligado ao TKZ Euclid. Já tenho aqui no TechStudio a estrutura base do meu documento, a classe Standalone, os packages Babel Input Inc e também aqui estes dois, muito importantes para fazer as figuras, que é o TXI e TKZ Euclid. Aqui nas outras configurações também já chamei todos os objetos do TKZ, com o comando Use TKZ Objects e depois entre as chavetas All, que é em baixo. Também já tenho o Begin Document, End Document e o Begin TXI Picture. Para fazer o polígono regular pode ser bastante complicado, se tivermos as coordenadas dos vértices não tanto, mas se tivermos apenas um lado com os dois vértices, vamos ter bastante trabalho para fazer um polígono com um número de lados qualquer. Talvez um triângulo ou um quadrado não seja muito difícil, mas se passarmos para pentágonos e polígonos regulares com mais lados, sim, vai ser bastante complicado. O TKZ Euclid tem um comando que permite fazer a definição e posteriormente fazer o desenho desses polígonos, no entanto, não vem de raiz, não vem de origem com esse comando. Precisamos de, primeiro, ir à internet, fazer download de um ficheiro que se encontra no site altermundos.com, venho aqui a downloads depois e o ficheiro do que vou querer fazer download é o TKZ-OBG-Polygons.tech. Este ficheiro já existe no vosso computador, por isso vocês, depois de fazer download ou antes, pesquisem por ele no vosso disco. Eu o encontro no disco E e depois vão ao diretório onde fizeram a instalação do MIG-TEC. Está lá um diretório TEC, LATEC e, de seguida, o TKZ-OBG-Polygons. Lá dentro encontram o tal ficheiro que têm que substituir por aquele que fizeram download. Se for difícil encontrar este tal ficheiro que têm que substituir, façam uma pesquisa aqui em cima com o nome exatamente igual a este que está no site do altermundos. A partir do momento que fazem essa substituição do ficheiro, podem voltar ao TKZ-OBG-Polygons e começar aqui a trabalhar. Eu vou começar por definir os dois pontos, dois vértices do meu polígono, TKZ-DefPoints e depois, entre chavetas, vou definir o 0-0-A e também o 2-0-B que vou pedir para desenhar cá em baixo, para aparecer pelo menos alguma coisa. TKZ-DrawPoints e aqui o AB. Vou fazer a compilação. Já aparecem aqui os dois pontos. Depois de termos esses dois pontos, vou utilizar o comando, o tal que foi acrescentado, TKZ-DefRegPolygon e, entre parênteses, vamos colocar o A e o B. O comando não funciona, se fizerem apenas com isto. Vamos precisar de, nas opções, entre parênteses retos, antes de dizerem que é o A e o B, colocar o número de lados que queremos. Sides e podem pôr 4, que o LaTeX passa a armazenar a informação de 4 pontos. Esses pontos vão se chamar P1, P2, P3 e P4. Aqui em baixo, vou então colocar um TKZ-DrawPolygon entre parênteses, vou colocar P1, P2, P3 e P4 com letra maiúscula. E agora aparece aqui o polígono com os 4 lados que eu queria desenhar. No entanto, não era bem isto que eu queria. Aparece o polígono com um centro em A e a passar em B, com um vértice em B. Eu queria que tanto A como B funcionassem como vértices. Nesse caso, A, B seria um lado e eu preciso de dar essa informação no comando defragPolygon. Vamos voltar aqui, entre parênteses retos e dizer que isto que estou a dar aqui à frente, o A, B é um lado. Escrevemos side. E agora, fazendo a compilação outra vez, já aparece o quadrado que eu queria. Se quisermos aumentar o número de lados, então colocamos aqui, podem ser 6, 7 e vamos pedir para desenhar até ao P7. Então, P5, P6 e P7. A partir daqui, há mais algumas coisas que nós podemos fazer, como dar o nome a estes polígonos todos de uma forma automática. Para isso, precisamos de apanhar qual é o centro do polígono que acabámos de fazer. Então, aqui fazemos um tkz getPoint. Esse getPoint, depois precisamos de pôr entre chavetas o nome desse ponto que estamos a apanhar. Se colocarmos este getPoint logo a seguir ao defragPolygon, ele vai, de certeza, apanhar o centro do polígono. E depois, aqui por baixo, vamos colocar o comando TKZ Label Reg Polygon que vai permitir dar nome a todos os vértices colocando aqui o centro e entre chavetas aqui à frente desde o A até, então, pomos vírgula 3 pontos vírgula G. E agora, compilamos e cá temos os nomes todos dos vértices. Vamos experimentar mudar aqui para 8. Também aqui para P8. Falta aqui uma letra. No entanto, ele dá o nome até chegar a G. E aqui podemos experimentar colocar um Z para ver se ele continua. Mas não. Ficaria a dar nomes até aqui. Então, até H. E cá temos os nomes. Muito bem. É assim que se pode proceder para fazer polígonos regulares com LaTeX e utilizando o TKZ Euclid. Já sabem, se este vídeo vos ajudou não se esqueçam de deixar o thumbs up. Se tiverem algum comentário, alguma sugestão ou dúvida usem a caixinha aí em baixo. Muito obrigado por assistirem. Até ao próximo. Tchau, tchau.